Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 5 de novembro, terça-feira e vamos meditar mais uma vez o que Deus preparou para nós nesse dia. O Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, O evangelho de hoje tem uma força muito especial porque vem falar das desculpas que muitas vezes nós damos para não aceitar o convite de Deus. É interessante porque Jesus está falando, Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando nós olhamos para essa passagem, Não tem como a gente não pensar na Santa Missa. Pois o que é a Santa Missa? É um banquete. É um banquete eucarístico. A Santa Missa é a nossa santa ceia. É o momento de ceiar. E não é um alimento que alimenta o corpo, Mas é um alimento que alimenta a alma, Por isso que é santa. Não é um alimento que alimenta o corpo e sangue de Cristo que nos é dado. Para quê? Para a nossa santificação. Eu falo que a Santa Ceia, A comunhão é remédio para as nossas feridas físicas e espirituais. É força. O alimento fortifica. Então é força para as nossas lutas diárias. Quando nós olhamos a Santa Ceia, O quanto que é importante para nós. Agora, se é importante para nós, Imagina para Deus. Ele que oferece o banquete. E é muito ruim quando a gente faz uma festa E não vem ninguém. É muito ruim quando a gente está ali Todo preocupado em acolher, em festejarem. E aí Jesus fala isso, Olha, um homem deu um grande banquete, Convidou muitas pessoas, Mas chegou na hora, Cada um deu uma desculpa. Olha, eu não posso porque Eu comprei uns boizinhos, Preciso ir lá. Eu não posso porque eu comprei um campo. Eu não posso porque eu acabei de me casar. Né? E talvez a gente tenha que pensar hoje, Quais são as desculpas que nós estamos dando Para não ir à missa? Quais as desculpas? Né? E a desculpa não é para o padre, não. Né? As desculpas é para Deus. O que você está alegando para Deus? Ó, eu estou esse mês sem ir, Porque está apertado para mim, está difícil. Né? Qual desculpa você tem dado? É interessante que aquilo que tem valor, Tem esforço para nós. A gente se esforça. A gente quer estar presente. Né? Eu sempre falo, Deus nos dá uma semana inteirinha. Né? Uma semana inteira. Quantas horas. E tirar dessa semana, Uma hora, uma hora e meia, Para estar ali com Ele, Numa santa missa, Às vezes é, É muito difícil. Né? Tem pessoas que acham muito difícil. E aí ele fala, Olha, convidou todas essas pessoas, Elas deram desculpas. E aí o patrão falou, Olha, vai, Chama os pobres, Os aleijados, Os cegos. E o patrão disse, Sai pelas estradas, E obriga as pessoas a virem aqui. Pois eu vos digo, Nenhum daqueles que foram convidados, Provará do meu banquete. Né? Ou seja, Eu fui convidado, Para, Comer desse banquete. Mas, às vezes, Eu corro o risco de não provar do banquete. Porque, Eu escolhi não provar do banquete. Né? Eu escolhi. Né? Então, que, Que você possa pensar na sua escolha. Né? A gente tem costume de dar desculpas para tudo. Mas, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. Tá? Deus sabe. E, se você fizer um esforço, Você consegue ali, né? Entender e, 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 e praticar mais a tua fé. Então, vamos pedir a benção de Deus. Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.